Defunto Cadi dentro do carro funerário, fica no meio da rua e curiosos tiram fotos. Um corpo que estava em um translado dentro de seu caixão caiu do carro funerário e foi parar no meio da rua. O curioso caso foi registrado no município de Araguina, norte do Tocantins. O incidente ocorreu nas primeiras horas da madrugada deste sábado, um grau. Populares que passavam pelo local ficaram surpresos com a cena em comum e começaram a tirar fotos, enquanto o motorista recolhia o caixão para dentro do veículo. Nas imagens é possível ver o dia ainda escuro e a urna exposta no meio da rua. Questionada, a funerária responsável pelo translado disse que houve falha técnica. Além disso, apura que não houveram danos nem ao caixão nem ao defunto. O fato ocorreu após uma das travas que seguram a urna, adaptada para veículos funerários, ter se desprendido, fazendo com que ela fosse arremessada para fora. O corpo estava sendo transportado de Redenção Pará para o norte do Tocantins, onde os familiares aguardavam para o velório. Assim que o caixão se movimentou e caiu sobre a pista, o motorista percebeu e parou o veículo. Ele relocou novamente para o interior do automóvel, e prosseguiu viagem rumo ao destino do enterro. Por conta da repercussão negativa do caso, a funerária divulgou uma nota, esclarecendo o ocorrido. Disse que sua frota de automóveis conta com os equipamentos de segurança necessários para o traslado das urnas de seus clientes, e que segue apurando os motivos que levaram à queda. Além disso, destacou que todo o apoio necessário segue sendo prestado aos familiares da vítima. Obrigado. 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 Obrigado.